A CIDADE NO BRASIL 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 Ir em que eles saem, in que eles saem que Dúlre-já-dun-já-e Saanj-qui-te ganh-fadan-cadá-e Chut-se-a-e Meirei-feyá-dun-ke-á-dun-me Khoai-çapn-nõ-ke-díp-dala-e DIP JALAYE CARE DUR JAB DIN GAL JAYE SAANJ THI DUL GANJ BADAN ME CHURAYE SHUP KAY SE THAAYE FUG SEANJ THI DUL GANJ MAGIN BADAN ME CHURAYE DIDES DIP JORAL DIP JORAL